Ok, dando continuidade a nossa aula, então nessa segunda parte nós vamos fazer o processo de slices propriamente dito. Então, vocês vão precisar utilizar essa ferramenta. Caso você não esteja visualizando essa ferramenta, ela fica aqui, no mesmo lugar da ferramenta Croak. No caso, nós vamos usar a ferramenta Slice Tool. Bem, eu vou reservar algumas áreas específicas aqui do site de acordo com o conteúdo do meu layout. Por exemplo, eu posso clicar e arrastar, posso até clicar aqui do lado de fora, não tem problema? Posso clicar e arrastar reservando uma área aqui, por exemplo, para a parte da logo, por exemplo. Vou clicar aqui, vou deixar aqui, ele reservou então uma divisão para a parte da logo. Automaticamente, ele divide as áreas restantes, certo? Completando a imagem. Nesse caso, como eu só fiz uma divisão aqui, ele acrescentou uma divisão grande aqui, que ele chamou de número 2, e uma outra divisão aqui, certo? Que ele chamou de número 3. Eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe, certo? Aqui é a divisão que eu criei, essa é a divisão 1, ele criou aqui a divisão 2 e a divisão 3. No entanto, eu quero criar outras divisões. Por exemplo, eu quero criar uma divisão aqui para essa parte do rodapé. Então, eu vou clicar e arrastar aqui, fazendo todo esse rodapé aqui, por exemplo. Bem, quando eu criei, então, essa nova divisão aqui, mais uma vez ele refez o cálculo das divisões e agora o que eu tenho aqui é essa situação. Mas eu vou precisar de divisões específicas para cada item de menu desse aqui, tá? Então, eu vou deixar reservado mais uma divisão aqui, por exemplo, uma divisão nessa parte aqui dos botões, tá? Por exemplo, eu posso criar uma divisão exatamente aqui no menu sobre, ou no botão sobre, tá? Isso aqui ele tende a grudar no ponto exato para facilitar nosso trabalho, tá? Então, por exemplo, uma divisão aqui no sobre, ó, se você der um zoom aqui, você pode verificar, certo? Se a divisão ficou no ponto exato. Caso não tenha ficado, você ainda consegue até mover aqui para fazer qualquer ajuste, mas nesse caso aqui está ok, tá? Bem, então eu vou acrescentar mais uma divisão aqui, certo? Mais uma outra divisão aqui, certo? E, finalmente, um aqui. Esse número de divisões, tá, que eu criei aqui, depende muito do teu projeto de layout, tá? Na verdade, você pode fazer um número menor de divisões, você pode fazer um número maior de divisões, certo? Como eu falei, depende muito do que você quer fazer. Vamos supor que eu quisesse criar aqui um corte inteiro aqui, porque depois eu posso querer usar aquela parte ali de cima, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, ele mesmo já refaz, tá? Porque assim eu vou ficar, por exemplo, com uma área aqui do lado da logo, uma outra área que eu posso deixar reservada para usar mais tarde. Tem aqui um espaçamento, tem aqui as divisões com os trabalhos e tem mais uma aqui. Então, por exemplo, eu posso criar mais um espaçamento aqui, certo? Só para a gente usar melhor esses espaços aí, por exemplo. Para ficar melhor a divisão aí, ficar mais bonitinho, certo? Isso não tem nenhum problema, você pode refazer essas divisões o quanto você quiser, você pode fazer menos divisões, se achar melhor. Mas no nosso caso aqui é imprescindível que tenha pelo menos uma divisão para a logo, uma divisão para cada um dos botões e uma outra divisão aqui, por exemplo, para o rodapé, certo? Bem, então agora que eu já criei essas divisões, eu vou fazer uma primeira situação onde eu vou exportar isso aqui exatamente como está e ele vai criar para mim já o arquivo HTML já com as divisões de cada uma dessas imagens, tá? Eu vou mostrar para vocês então como é que é o processo, vou lá no menu File, na opção Save for Web Devices, pronto. Nessa caixa que vai aparecer aqui, a minha sugestão de configuração, tá? É que você utilize essa configuração aqui, que é o JPEG Height, tá? Não é um Height tão Height assim, na verdade a qualidade está em 60%, mas já é suficiente, tá? Normalmente ele tem aqui um preview, né? Por exemplo, aqui você tem a tua imagem original, aqui a imagem otimizada, né? Tá aqui, a imagem original otimizada, você vê que não mudou muita coisa aqui, certo? Eu vou colocar também aqui o meu zoom aqui, um tamanho que eu consigo enxergar a página inteira, só para facilitar a visualização para vocês aí. Vou colocar aqui 50%. Bem, então aqui eu consigo visualizar todo o conteúdo do meu site, você pode observar que na verdade nem todos os slices estão selecionados, na verdade eu posso selecionar os slices, mas nesse caso aqui a maioria dos slices não estão selecionados. Selecionados é com essa bordazinha aqui, certo? Com essa bordazinha alaranjada em torno deles. Bem, essas configurações que estão aqui, né? JPEG Height, tudo isso aqui, já está ok porque eu pretendo fazer, então eu posso clicar no botão Save, tá? Porque no botão Save é essa segunda caixinha que é mais importante para a gente, tá? Porque é nessa segunda caixinha aqui onde a gente vai desenvolver todo o processo. No meu caso aqui, e assim como eu sugeri para vocês em sala de aula, eu vou usar a minha área de trabalho, tá? Dentro da área de trabalho eu vou criar uma pasta específica, tá? Nesse caso aqui eu vou criar uma nova pasta. Vou chamar essa minha nova pasta de Projeto Web, certo? Vou colocar aqui. Projeto Web, ok? Na verdade o ideal é usar só letras minúsculas, gente. Então deixa eu trocar aqui. Pronto. Então, de não usei espaço, tá? Então coloquei o nome da pasta, criei uma pasta Projeto Web porque eu quero que todo o material que eu for utilizar nesse site fique dentro da minha pasta específica. Nesse caso o nome dessa pasta aqui, Projeto Web, que eu escolhi. Certo? Vou criar então essa pasta. Criei uma pasta chamada Projeto Web. Essa pasta está dentro do meu desktop. Eu vou dar um nome para esse arquivo. De forma geral, a página que a gente escolhe para ser a capa do nosso site ela tem um nome específico. Normalmente a gente chama esse arquivo de Index. Essa extensão .html, o próprio Photoshop aqui está acrescentando. Isso porque na opção de formato aqui, está determinado para HTML in Mages. O que no meu caso seria ideal porque nesse primeiro momento eu quero realmente que ele construa o código HTML da página e também exporte as imagens todas já devidamente montadas dentro dessa página HTML. Outra coisa aqui importante é você observar em relação aos slices, as fatias. está configurado para exportar todos os slices, ou seja, independente se está selecionado ou não ele vai exportar todas as divisões que a gente criou lá, o que é perfeito. Então estou aqui com HTML, estou aqui com todos os slices, já dei um nome para o arquivo, já escolhi a pasta onde eu quero salvar, então é só confirmar. Pronto, o processo é muito rápido. Na verdade ele já fez. Eu vou minimizar aqui o meu Photoshop para mostrar para vocês, ele criou uma pasta chamada Projeto Web, vou abrir aqui essa pasta. Ele criou essa pasta chamada Projeto Web. Dentro dela ele criou o meu arquivo index.html e dentro dela uma subpasta de Mages, onde eu tenho cada uma das figuras que compõem esse meu site. Montou todas as figuras lá. Ok, bem, então já que o Photoshop já fez isso para mim, eu vou voltar lá para aproveitar, abusar desse recurso aqui um pouco e criar uma opção em conjunto com o Dream River lá para quando eu passar meu mouse em cima, além de o link funcionar e ir para a página específica que eu criei, ele vai destacar esses botões fazendo com que essa cor fique assim bem viva como está aqui. Então, para que eu tenha esse recurso, eu posso criar uma versão desses botões com a cor mais... com a saturação muito baixa, quase preto e branco, porque assim quando eu colocar o mouse em cima você vai perceber a diferença. Então, nesse caso aí, eu vou criar aqui um efeito. Por exemplo, a partir dessa camada aqui, que é a camada onde estão os trabalhos nos botões, eu vou criar aqui um novo item desse, uma camada de ajuste, certo? Vou clicar aqui, e nessa camada de ajuste eu vou colocar, por exemplo, aqui um Huey Saturation. Vou configurar aqui meu Huey Saturation, diminuindo a minha saturação aqui até o valor muito baixo, menos 80, acho que até menos ainda, vou colocar aqui menos 90, por exemplo. Assim você vai perceber bem a diferença na hora de colocar o mouse em cima. Então, agora eu vou querer exportar novamente esses pedaços aqui, os pedaços específicos que eu ainda não exportei, para poder usar lá no meu Dreamweaver. Então, dessa vez eu não quero montar a página de novo, eu não quero exportar todos os pedaços, eu quero exportar especificamente essas fatias aqui que eu modifiquei, certo? No caso, seriam as fatias 5, 6, 7 e 8, no meu caso aqui, tá? Então, vou voltar lá na minha opção do File, Save for Web Devices, certo? A caixinha aqui já está toda configurada do jeito que a gente deixou, ó. JPEG Height, Qualidade Legal e tal, vou voltar a diminuir aqui o zoom só para mostrar para vocês, né, a página inteira. Pronto, então tem aqui, ó. Só que dessa vez eu vou selecionar os slices que eu quero exportar. Então, eu vou clicar aqui, ó, tá? Mostrar aqui para vocês algum detalhe. Segurar a tecla Shift, certo? Porque dessa vez eu não quero exportar tudo, eu quero exportar só essas 4 fatias que eu modifiquei. Então, por isso eu selecionei esses 4 pedacinhos aí. Vou clicar Save, tá? Certo? E nessa caixa que vai abrir aqui, dessa vez, eu não vou salvar um arquivo HTML, tá? A gente vai trocar aqui, ó. E eu quero dizer que eu vou exportar apenas as imagens, tá? Images Only, tá? Vou clicar aqui, ó. Images Only. Ao invés de exportar todas as fatias, dessa vez eu quero apenas as fatias selecionadas, tá? Ok? Então, apenas as imagens e apenas as fatias selecionadas. Outro detalhe importante é dar um nome, então, para essas fatias, né? Eu vou chamar, por exemplo, essas fatias aqui de Off. Eu poderia dar qualquer outro nome, tá? Eu vou chamar de Off porque essa é, digamos assim... Ou então, para ficar ainda mais relacionado ao que, de fato, essa imagem vai fazer, é como se fosse, por exemplo, Link Underline Off, certo? Então, esses vão ser os links quando estão desligados. Na hora que você passa o mouse por cima, então, eles vão ativar esses links, tá? Então, dê o nome dessa imagem, por exemplo, Link Off. Ele vai salvar na mesma pasta, tá? Projeto Web. Vai exportar apenas as imagens e apenas os slices selecionados, tá? Agora eu posso clicar em salvar. Ele também já fez isso daí. Esse meu arquivo do Photoshop eu posso salvar ou não, tá? No caso aqui, eu prefiro salvar porque eu posso precisar depois, achar que quero modificar alguma coisa, é bom ter o meu arquivo original. Então, eu vou salvar o meu arquivo original, o Photoshop mesmo, né? Então, aqui, File. Salvar como. Vou salvar na mesma pasta, né? Onde eu estou salvando o resto do material. Esse aqui vai ser, por exemplo, a minha capa, certo? O formato mesmo do Photoshop. Salvar só para confirmar. Maximizar a compatibilidade, sim. Pronto. Então, com isso, eu fechei a parte aqui do Photoshop. A partir da próxima aula, a gente vai trabalhar, então, já no Dreamweaver, tá? Então, fechando aqui e até a próxima.